Delaine é dizimista há quase 30 anos e reconhece a importância da atitude na vida de um cristão. Minha vida mudou da água para o vinho, entendeu? Não porque eu dou dinheiro para a igreja, não é isso, mas é a participação. A participação da gente, às vezes a gente só quer para a gente, esquece do outro. E acontece que sem o outro a gente não é nada, né? Incentivar os trabalhos evangelizadores e fortalecer o relacionamento. Estes foram os objetivos do segundo congresso da Pastoral do Dízimo, realizado no Teatro da PUC Minas no último fim de semana. Esse evento que nós estamos vivenciando no dia de hoje é para que tomamos consciência do dízimo como sendo pastoral. Não o dízimo em captação de recursos, mas entender que a pastoral do dízimo deve cuidar de toda a vida da nossa igreja. Dentre as questões levantadas, a importância é de conscientizar o fiel sobre as dimensões que a sua doação assume na comunidade paroquial. O dízimo, dentro da igreja, sempre apresentou três dinâmicas, que é a evangelização, que é a celebração, a fé e que é a questão da partilha, da caridade. A formação da consciência de cada indivíduo, indo a ele para que isso possa se tornar mais claro, deve ser a primeira estratégia. Depois existem pontos que a igreja hoje utiliza como meios de marketing também na relação direta entre o fiel que é dizimista e a própria pastoral do dízimo, que é, pode-se dizer assim, que é aquela promotora dessa realidade representando a comunidade paroquial. Padre Wellington, um dos palestrantes do evento e que possui um livro sobre o assunto, destaca o papel de Maria como exemplo a todos nós. O primeiro modelo que eu coloco no livro é a própria Maria, a dizimista por excelência, porque ela não deu o seu dízimo, não deu 10%, ela deu o seu 100%, a sua própria vida, o seu corpo, para que nele pudesse habitar a presença do verbo eterno, a presença de Jesus Cristo. Hugo faz parte da pastoral do dízimo da paróquia Santa Maria Estrela da Manhã e destaca a importância desses encontros para os envolvidos na pastoral. A gente observa que a pastoral vai muito além de um viés financeiro, mas trazendo algo de sentido, primeiramente de encontro com Cristo, e nesse encontro você poder fazer seu agir pastoral. E esse agir é como o Papa Francisco nos pede, que é uma igreja em saída, e essa igreja em saída que se faz encontro com Cristo, primeiramente, e com o outro que está conosco na comunidade. Obrigado.